Oi, eu sou o Senhor Madruga. Eu sou o Senhor Madruga. Meu nome é Madruga. Eu me chamo Madruga. Eu moro em uma casa. Minha casa é pequena. Minha casa é azul. A cor de minha casa é azul. Minha casa é pequena e pintada de azul. Minha casa fica dentro de uma vila. A vila tem muitas casas. A vila tem várias casas. As casas da vila são pequenas. As casas da vila são pequenas e coloridas. A vila é enfeitada. A vila é enfeitada com vasos de flor. Existem muitos vasos de flor na vila. Existem muitos vasos de flor dentro da vila. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma menina. Minha filha é uma menina. Minha filha se chama Chiquinha. O nome de minha filha é Chiquinha. Chiquinha é o nome de minha filha. Chiquinha é o nome de minha filha. Chiquinha é o nome de minha filha. Chiquinha é muito travessa. Ela faz muitas travessuras. A casa onde moro não é minha. Eu não sou o dono da casa em que eu moro é o seu barriga. Seu barriga é o dono da casa em que eu moro junto com minha filha. Eu estou devendo 18 meses de aluguel para o senhor barriga. O seu barriga me cobra os aluguéis atrasados. Todas as vezes em que me encontra, o seu barriga me cobra. Ele me cobra os aluguéis atrasados. Eu devo. Não nego. Pago quando puder. Há 18 meses não pago aluguel para o seu barriga. Não pago porque não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro porque não trabalho. Não trabalho porque, bom, estou ocupado demais. Não tenho tempo para procurar trabalho. Não tenho nada contra o trabalho. Não sou contra o trabalho. O trabalho não é ruim. Não existe trabalho ruim. Ruim é ter de trabalhar. Ruim é ter de trabalhar. Tchau!